Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 23 de julho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido Geminiano, hoje o universo destaca uma onda de energias místicas, apontando para revelações significativas que estão chegando até você. As cartas do Tarot, o Diabo e o Sete de Paus indicam que você está no limiar de fechar um capítulo importante em sua vida, o que abrirá a porta para novas experiências e descobertas espirituais. Este é um momento crucial para permitir que mensagens do além o guiem, especialmente em áreas relacionadas às suas finanças e relacionamentos pessoais. A influência do 4 e dos 6 de ouros sugere um foco na estabilidade financeira e na geração de riqueza por meios que ressoem com seu verdadeiro eu. A chave aqui é alinhar suas ações com seus valores mais profundos, garantindo que o que você faz não só lhe traga segurança material, mas também satisfação espiritual. No amor, é provável que você experimente um período de autorreflexão que o motiva a se perguntar o que você realmente quer em um relacionamento. A carta do louco convida você a abraçar novas maneiras de pensar e estar aberto a possibilidades que você ainda não considerou. Este é um bom momento para explorar novas maneiras de se conectar com outras pessoas, talvez em cenários ou circunstâncias que você não havia considerado anteriormente. Além disso, as cartas Pinsir e Four of Swords alertam sobre a importância de descansar e rejuvenescer sua energia. Você está fechando um ciclo que tem sido mental ou emocionalmente exaustivo, e é essencial reservar um tempo para se recuperar. Essa pausa não só o preparará para novos desafios, mas também permitirá que você mantenha uma perspectiva clara e positiva. Por fim, a mensagem dos seus guias espirituais é de karma positivo. Reconheça que você é muito apreciado e amado, mesmo que isso nem sempre seja dito diretamente a você. As boas ações e a energia positiva que você enviou ao mundo estão prestes a retornar a você de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Prepare-se para receber as recompensas do que você semeou. Hoje, gêmeos, sua afirmação é, novas eleições trazem novos resultados. Este é um lembrete poderoso de que cada decisão que você toma abre um espectro de futuros possíveis. Escolha sabiamente e deixe sua intuição e guias espirituais direcioná-lo para o caminho que ressoa mais profundamente com sua alma. Leitura de tarô de hoje para seu signo 4 de copas. Hoje, gêmeos, você pode se sentir emocionalmente insatisfeito, focando no que está faltando ou no que não está funcionando em sua vida. Pode ser um relacionamento, uma situação de trabalho ou qualquer aspecto de sua vida que esteja lhe causando desconforto. No entanto, é crucial que você se abra para novas oportunidades que estão chegando, mesmo que você não consiga vê-las agora. Mantenha os olhos abertos para as bênçãos ocultas que o universo tem para você. A Imperatriz. A energia da Imperatriz envolve você, trazendo abundância, amor e criatividade. É um momento ideal para plantar novas ideias e projetos, especialmente sob a influência da Lua Nova em Sagitário. Tudo o que você começar hoje tem potencial para crescer e florescer nos próximos meses. Além disso, esta carta convida você a cuidar de si mesmo e de seus entes queridos, elevando sua vibração e atraindo energias positivas. 9 de Copas. Um sonho ou desejo que você tem mantido por muito tempo está prestes a se tornar realidade. Este é um dia para se sentir bem consigo mesmo e celebrar suas conquistas. A transição de uma energia de insatisfação para uma de realização pessoal é significativa e coloca você em uma posição de compartilhar sua alegria com os outros. Essa conquista não só lhe trará felicidade, mas também inspirará aqueles ao seu redor. 5 de Ouros. Embora você possa ter experimentado deficiências ou dificuldades no passado, você está no processo de deixar essas situações para trás. O 5 de Ouros indica um movimento em direção a maior estabilidade e abundância. Você pode estar se movendo ou fazendo mudanças significativas em sua vida, que o levarão a um lugar de maior equilíbrio e prosperidade. As de Copas. Uma nova oportunidade no amor ou em suas emoções se apresenta hoje. O As de Copas traz consigo uma oferta divina de amor e cura. Esta carta representa um novo começo emocional, a chegada de uma pessoa especial ou a reconciliação com alguém importante. É um momento para abrir seu coração e receber as bênçãos que o universo tem para você. Gêmeos, hoje é uma jornada da insatisfação à realização e abundância. Embora você possa se sentir preso em emoções negativas, lembre-se de que o universo tem bênçãos surpreendentes reservadas para você. A energia da Imperatriz convida você a semear novas ideias e projetos, e o 9 de Copas garante que um sonho se tornará realidade. Mesmo que você tenha enfrentado dificuldades, o 5 de Ouros mostra que você está caminhando em direção à estabilidade. Finalmente, o As de Copas oferece a você uma nova oportunidade no amor e na cura emocional. Mantenha seu coração aberto e prepare-se para receber as bênçãos abundantes que estão por vir. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje as cartas de gêmeos, o diabo e sete de paus destacam uma mudança importante em sua vida financeira. Você está fechando um ciclo de incerteza e abrindo a porta para oportunidades econômicas claras e benéficas. Este é o momento perfeito para deixar para trás quaisquer hábitos financeiros negativos e adotar uma mentalidade mais positiva e proativa. Lembre-se, seus pensamentos criam sua realidade, então concentre sua energia na abundância e prosperidade. O 4 e o 6 de Ouros indicam que você está no caminho para encontrar maior estabilidade financeira. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de como você administra e maximiza essa renda. É crucial que você procure oportunidades de renda passiva, como investimentos imobiliários ou negócios online, que permitem que você construa riqueza de longo prazo sem esforço constante. Clareza em suas intenções e metas financeiras É essencial para atrair as oportunidades certas. A influência do campo quântico ou do fluxo universal de consciência promete a você downloads de informações valiosas sobre como melhorar sua situação financeira. Essas ideias podem surgir em momentos de calma e desconexão mental, como ao fazer tarefas mundanas ou aproveitar a natureza. Mantenha a mente aberta e receptiva a esses momentos de inspiração divina, pois eles podem oferecer soluções inovadoras para seus desafios financeiros. Por fim, a Carta do Louco pede que você assuma riscos calculados em suas finanças. Este é o momento de explorar novos investimentos ou projetos que, embora possam parecer arriscados, têm o potencial de oferecer grandes recompensas. Confie na sua intuição e nos sinais do universo e ouse dar passos ousados em direção à construção da riqueza que você deseja. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de julho são 26, 15, 35, 24, 19, 37. Amor diário Na área do amor, gêmeos, as cartas sugerem um período de profunda reflexão e transformação. O diabo e o sete de paus indicam que você está deixando para trás uma fase de conflito ou relacionamentos tóxicos. Esse processo de fechamento é necessário para abrir espaço para novas conexões que realmente ressoem com seu verdadeiro eu. Permita-se curar e libertar-se de antigos laços emocionais. A energia do 4 e 6 de ouros destaca a importância de buscar relacionamentos equilibrados, onde haja doação e recebimento mútuos. É essencial que você encontre alguém que valorize suas contribuições e esteja disposto a investir tanto emocionalmente quanto você. Não se contente com menos do que você merece. O amor deve ser uma troca igual de apoio e afeição. A carta do louco encoraja você a ser corajoso e explorar novas maneiras de se conectar com os outros. Você pode encontrar o amor em lugares inesperados ou por meio de atividades que não havia considerado anteriormente. Mantenha a mente aberta e o coração pronto para novas experiências. Às vezes, as oportunidades mais inesperadas são as que trazem mais felicidade e satisfação. Por fim, seus guias espirituais lembram que o karma positivo está do seu lado. Você fez muitas coisas boas para os outros, e esse amor e gentileza retornarão a você multiplicados. Mantenha a fé de que o universo o recompensará com relacionamentos amorosos e gratificantes. Não desanime se as coisas não parecerem perfeitas agora. O melhor ainda está por vir. No trabalho. No local de trabalho, as cartas indicam que você está em um período de transição significativo, gêmeos. O diabo e o sete de pau sugerem que é hora de fechar um ciclo de estagnação ou conflito em seu trabalho atual. Essa mudança pode abrir portas para novas oportunidades, que permitirão que você cresça e se desenvolva profissionalmente de forma significativa. O 4 e o 6 de ouros destacam a importância de encontrar um equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal. Procure empregos que não só lhe forneçam estabilidade financeira, mas também lhe permitam aproveitar seu tempo livre e desenvolver suas paixões. A chave é encontrar um emprego que lhe dê satisfação tanto financeira quanto emocionalmente. A carta do louco encoraja você a ser ousado e considerar novas oportunidades de emprego. Talvez seja hora de mudar de carreira, começar seu próprio negócio ou buscar promoções dentro de sua empresa atual. Não tenha medo de correr riscos. O universo está apoiando você neste caminho. Coragem e disposição para sair da sua zona de conforto podem levá-lo a grandes sucessos. Por fim, lembre-se de que seus pensamentos e atitudes em relação ao trabalho desempenham um papel crucial em seu sucesso. Mantenha uma mentalidade positiva e esteja aberto a oportunidades. Gratidão e apreciação pelo que você tem agora atrairão mais abundância para sua vida profissional. Confie que o universo o guiará para o lugar certo em sua carreira. Saúde. Quanto à sua saúde, gêmeos, as cartas pedem que você preste atenção ao seu bem-estar físico e mental. O diabo e o set de paus indicam que você pode estar enfrentando situações estressantes ou hábitos pouco saudáveis que precisam ser abordados. Este é um bom momento para fazer mudanças significativas em seu estilo de vida, que darão suporte à sua saúde a longo prazo. O 4 e o 6 de ouros sugerem a importância de manter o equilíbrio na sua vida diária. Certifique-se de dedicar tempo suficiente para descansar, nutrição adequada e exercícios físicos. Não se concentre apenas em trabalhar e cumprir suas obrigações. Sua saúde deve ser uma prioridade. O equilíbrio entre trabalho e descanso é essencial para seu bem-estar geral. A Carta do Louco o encoraja a tentar novas atividades que podem melhorar sua saúde. Você pode querer explorar diferentes formas de exercício, como yoga, pilates ou caminhadas ao ar livre. Você também pode considerar práticas de meditação ou atenção plena para ajudar a reduzir o estresse e melhorar seu bem-estar mental. Mantenha a mente aberta e esteja disposto a experimentar novas maneiras de cuidar do seu corpo e mente. Por fim, seus guias espirituais lembram que sua saúde é um reflexo de seus pensamentos e emoções. Mantenha uma atitude positiva e concentre-se nos aspectos de sua vida que lhe trazem alegria e satisfação. Gratidão e amor próprio são ferramentas poderosas para manter sua saúde em condições ideais. Confie que, ao fazer essas mudanças, seu bem-estar melhorará significativamente. Família e amigos Na esfera familiar gêmeos, as cartas sugerem um período de crescimento e harmonia. O Diabo e o Sete de Paus indicam que é hora de resolver qualquer conflito ou tensão que possa existir em seu ambiente familiar. Este processo de cura é crucial para criar um ambiente mais pacífico e amoroso em sua casa. Tire um tempo para ouvir e entender seus entes queridos. O 4 e o 6 de Ouros destacam a importância de manter o equilíbrio nos relacionamentos familiares. Certifique-se de que haja uma troca igual de apoio e afeição entre você e seus familiares. Não hesite em pedir ajuda quando precisar e esteja disponível para eles também. Cooperação e compreensão mútua fortalecerão os laços familiares. A Carta do Louco encoraja você a introduzir novas atividades e tradições familiares que podem fortalecer sua conexão. Talvez você queira planejar passeios em família, viagens ou apenas passar mais tempo de qualidade juntos, em casa. A criatividade e a disposição para tentar coisas novas podem trazer muita alegria e união para sua família. Por fim, seus guias espirituais lembram que o karma positivo está do seu lado. Seus esforços para manter a paz e a harmonia em sua família serão recompensados. Mantenha a fé de que, apesar dos desafios, o amor e a compreensão prevalecerão. Confie que você está no caminho certo para criar um lar cheio de amor e felicidade. Compatibilidade Hoje, gêmeos, você verá que sua energia se alinha particularmente bem com os signos de Libra e Aquário. A comunicação e o entendimento mútuo fluem facilmente com esses signos de ar, criando um ambiente de colaboração e apoio. Se você tem projetos ou decisões importantes, considere buscar a perspectiva e o apoio de amigos ou colegas desses signos. Libra, com sua natureza equilibrada e diplomática, ajudará você a ver situações de ângulos diferentes e a encontrar soluções justas e harmoniosas. Sua habilidade de mediar conflitos e seu amor pela justiça ressoarão com você, fornecendo uma abordagem equilibrada para qualquer desafio que você enfrente. Aquário, com sua mente inovadora e visão futurística, irá inspirar você a pensar fora da caixa e explorar novas possibilidades. Sua abordagem progressiva e amor pela independência irão encorajá-lo a ser mais ousado e assumir riscos calculados. Juntos, vocês podem formar uma equipe poderosa e criativa que aborda problemas de perspectivas únicas. No entanto, você pode encontrar algum atrito com signos como Virgem e Sagitário hoje. Virgem pode parecer muito crítico ou detalhista, enquanto Sagitário pode parecer muito impulsivo ou despreocupado. Certifique-se de manter uma comunicação clara e aberta para evitar mal-entendidos e trabalhar juntos em direção a objetivos comuns. Sua cor da sorte hoje. A cor que vibrará com você hoje é o verde esmeralda. Este tom simboliza renovação, crescimento e abundância, ressoando com a energia positiva ao seu redor. Usar ou se cercar desta cor pode ajudar você a atrair prosperidade e manter uma mentalidade nova e otimista. A frase do dia. Novas eleições trazem novos resultados. Esta declaração lembra a você que cada decisão que você toma pode abrir um mundo de possibilidades. Mantenha esta frase em mente enquanto você navega seu dia, permitindo que ela o guie em direção a escolhas que se alinham com seus verdadeiros desejos e objetivos. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nos odia que a Traction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia.